Siga, seu caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando passar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o teu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara sem o de paixão Eu te daria um lugar no meu peito pra morar